Agora as contas estão em ordem, e Taubaté não deve nada pra ninguém. Agora temos 12 mil alunos no ensino integral e dois professores nas salas de primeiro e segundo anos, pra que todas as crianças aprendam a ler e escrever até os oito anos. Agora temos 700 novas vagas nas creches e estamos construindo 10 escolas infantis, porque o futuro não é amanhã, é agora. Agora temos mais 150 policiais nas ruas, e chegou o COI, um centro de vigilância com 100 câmeras pra cuidar de você ainda melhor. Agora duas mil moradias estão sendo construídas, e milhares de talbateanos vão poder dizer, essa casa é minha. Agora todos os planos estão sendo reformados, e ainda esse ano fica pronta a UFA da Gorilândia. Agora o mais difícil já passou, e Taubaté voltou a ter um futuro pela frente. Porque agora Taubaté pode. Agora Taubaté vai.